Quando se recebem contas para pagar a água no valor de 318,98€, durar em Sintra é um privilégio. Quando se recebem contas para pagar a água no valor de 318,98€, 320€! E depois a gente vem aqui e vê uma coisa interessantíssima que é da água são 124,00€ e depois 61,90€ é de resíduos urbanos, que tem uma taxa fixa e uma variável. Ora, eu pago de fixa 9€ e de variável 52,70€, devo ter feito para a Ioixo com fortuna. E depois, taxa de saneamento, 111,36€! Isto é que é uma coisa do caneco. O variável 105€ e a fixa 5,30€. Portanto, eu se calhar fui à casa de banho vezes demais, sabe-se lá, vou passar a ter que ir ao café. Será que aquilo tem um contador e conforme, ploc, ploc, eles caem na sanita, o vazio está lá a contar. Oi! Epa, mas é, há uma conta jeitozinha, há uma conta jeitozinha. Mas vamos ver. Aqui diz que o meu consumo diário de água nos últimos 365 dias há um ano. Portanto, no ano passado, o meu consumo diário médio diário foi de 6€. Eu gastei por dia 6€ de água. Esta barriga! Bem, isto se calhar é barriga d'água que eu tenho. Só pode ser. Então, se eles dizem, se o semestre Sintra, dirigido, professor, excelentíssimo senhor, doutor Vazio Horta, dizem que eu gasto 6€ de água por dia. 6€ de água por dia. Uma maravilha. Mas vamos ver. Eles trabalham arduamente para nos servir, não é? Tanto que se vê, eles vieram contar no dia 2 de Fevereiro de 2023 e depois voltaram a vir cá contar no dia 2 de Junho de 2023. Ou seja, estão 4 meses sem vir contar. 4 meses sem vir contar. Digo, eu que foi destes gajos, não percebo nada, nessas estimativas fazem. Quanto é obra? Sabe o que é? É, pá, ninguém quer trabalhar. Isto agora, se eu fosse do Chega, dizia, ninguém quer trabalhar, pá, é o rendimento mínimo. Agora, será que ninguém quer ser leitor, cobrador, ou lá como é que se diz, dos semestre Sintra? Porque é que só vem em contato 4 em 4 meses? Outra pergunta, isto é legal? Só vem em contato 4 em 4 meses? Já agora venha uma vez por ano, despede mais 20 ou 30, e depois tem mais dinheiro no banco a render ao Dr. Basílio. É, pá, o senhor cada vez me enerva mais, pá, é verdade, pá. Paulo, não marques, não marques, não marques, não marques, não marques. Que resto da parte, anda assim, vamos almoçar, vou marcar a mesa? Tenho que andar sempre a dizer, Paulo, não marques, Paulo, não marques, pá. Qualquer dia ainda me fazem alguma denúncia à ERC por eu andar a dizer mal do Dr. Basílio. Uuuuuh, sabe-se lá o que é esta gente? E eu, é pá, nem durmo de noite com medo deles. Ai, que medo que eu tenho deles, pá. Paulo, não marques, pá. É estúpido, pá. Não marques, pá. Paulo, não marques. Ou é estúpido ou é surdo. Ai, esta parte, pá. É, não almoçar, então os migalhados que eu arranjei, não é? Marca a mesa, pá, vou marcar a mesa, pá. Paulo, não marques, pá. Que coisa, pá, xista. É, pá, deixa-me cá andar, eu até estou de dieta, pá, já me chego à barriga d'água, pá. Estes gais são chatos, pá. Ai, bom, é melhor calar-me, senão ainda apresentou alguma denúncia à ERC. E eu fico com insódias e põe nem durmo. Ah, já sei. Eles vão dizer, tu gastas muita água porque tens uma piscina. É pá, essa não, hã. Não vão porque aquilo é aproveitamento de água de chuva. Tem uma caleirazinha e zás, corre lá para dentro. E depois a água é tratadinha, que é para poupar. Sim, porque se eu não poupasse, então não era 320 euros d'água. Era uns 3.200 que isto com vazio é tudo a fortesana, pá. Paulo, não marques, pá. E recogás é chato, pá. É esta parte, pá. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia. E também para chatear os bufos, o Chega e todos os amiguinhos do Dr. Basílio.